Música Música Salve, salve galerinha, Roosevelt forte aqui de novo na área Continuando aí essa bela saga desse viking, Eric Bluejax É isso aí galera, Eric Bluejax é o nosso cosplay de viking Chegamos aqui no quarto boss do jogo Dark Souls 3 É o quarto boss Então vambora, vamos partir pra ele galerinha Mas antes disso não esqueçam daquela chinelada no joinha Chinelada no joinha Se eu puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para virem conhecer e se inscreverem né Isso ajuda bastante viu galera Eu agradeço demais Então vambora Vamos lá Vamos partir pro boss e vamos ver o que vai dar Vou tirar isso aqui Não me interessa Vou matar esse camarada aqui Opa Opa Comece Ai joia de cristal Ai joia de cristal Chama um companheiro de batalha Vamos lá Eu tô jogando solo Muito tempo Então Vamos chamar o companheiro de batalha do viking E vamos ver o que vai dar Para de me atirar magia Beleza Vambora Vamos partir pro boss agora Cadê meu companheiro de batalha Venha Vamos usar aqui O terolzinho E vamos ver o que vai dar Eu não tenho aquela florzinha verde Então Precisa eu Pronto Mais da metade do life Já se foi do boss Agora vamos ver aqui Opa Olha lá bicho doido Pronto Vou falar mais um negocinho para garantir Pronto Pegando o original Galerinha Cabo de cristal Derrotado Mais um boss derrotado aí Com o Eric Blue de Axie E é isso aí galerinha Então Vou partir E no próximo boss eu retorno aí Beleza galera E valeu E fui E E E...